E aí galera, o Stressed aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo de vazamentos pra vocês, mano. E hoje eu vou estar trazendo vazamentos do COD, que possivelmente vai ser o COD de 2026 aí, o próximo COD da Sled Hammer. Porque dois dos maiores leakers aí da comunidade, os caras que tem mais credibilidade ali na comunidade, eles soltaram que possivelmente o próximo COD da Sled Hammer vai ser o Advanced Warfire 2. E é isso que a gente vai estar discutindo aqui nesse vídeo, mano. Mas antes, não esquece de deixar o likezão aí. E se chegou agora, mano, se inscreve aqui. Tem vídeos e lives todos os dias de multiplayer de COD pra vocês. E cara, se gosta, tem literalmente tudo aqui, mano. Tanto vídeo de notícias, dicas, reacts, opiniões, gameplays. Mano, literalmente tudo pra você no lugar só. Então já se inscreve aí, não vai se arrepender. E essa inscrição me ajuda demais. Então é isso, fóra lá pro Civadamentos. Bom, como eu disse pra vocês, dois dos maiores leakers aí da comunidade COD vieram com essa notícia hoje. Que veio com ela, digamos, foi o Ralf Svalve. Mano, o Ralf Svalve, até esse ano do MW, ele era um cara com... Abaixo ali do Tom Henderson, sabe? O Tom Henderson é o cara com mais vazamentos certos ali de todos. E o Ralf Svalve venha logo após. Porém, ele veio errando e tudo mais. E aí ele foi perdendo um pouco de credibilidade. Mas dessa vez ele já volta logo com uma bomba aí. Que é o Advance de Warfare 2. E aí a galera ficou meio de pé atrás, né? Porque o Ralf Svalve já veio errado e tal e tudo mais. Porém, mano, outro cara aí que acerta bastante é o Ghost of Hope. Dessa vez ele volta pra confirmar isso daí, né? O Ghost of Hope falou que, segundo as fontes dele, é isso mesmo, sabe? O próximo COD da Slade Hammer realmente será com a W2. E aí, mano, a galera ficou louca, mano. Porque, caraca, Advance de Warfare 2, COD futurista com o Double Jump de volta. Será que é uma boa ideia? Será que não? E aí eu fico pensando, né, mano? Porque, segundo ali o artigo do Ralf Svalve, depois do fracasso do COD Vanguard, todo mundo aqui sabe quanto COD Vanguard for mal. Principalmente vocês que acompanham e jogam ali. Eu que gosto do Vanguard, tava jogando o Vanguard e não consigo mais jogar. Porque, mano, literalmente o jogo morreu, sabe? Não tem mais players. Isso não aconteceu agora, já vem acontecendo há muito tempo. Já venho trazendo a cobertura, já venho falando sobre isso. Há muito tempo, antes de acontecer a morte, digamos, do COD Vanguard, eu já vinha falado que isso poderia acontecer. E realmente aconteceu, mano. Foi uma irresponsabilidade, um descaso ali da Slade Hammer com o jogo. Fiz com que muita gente parasse de jogar. Além do tema também, influenciou muito. E outras coisas ali que influenciaram. Acho que a parte do suporte da Slade Hammer foi muito irresponsável com o COD Vanguard. E acabou deixando o gol que ele morresse, sabe? Eles viram que não vendeu bem. E aí eles falaram, ah, quer saber? Então, não vamos arrumar mais nada aqui. Deixa assim mesmo. E aí a galera que gostava do jogo acabou indo parando de jogar. Foi o que aconteceu comigo na última season. E aconteceu com muitas outras pessoas antes da última season, né, mano? Então, o COD Vanguard realmente não foi muito bem nem em vendas e nem no pós-lançamento por conta de várias coisas ali. E aí dessa vez eles falaram que, mano, resolveram mudar os áreas e trazer novas gameplays tanto pro multiplayer de volta, né? Não vai ser tão nova assim. Mas, cara, vai ser um COD que se vier em 2026 ali, vai ser 11 anos após o COD Advanced de Warfire 1, né? Então, caraca, muito tempo. Já deu um belo tempo ali dos CODs do Double Jump, né, mano? E aí também, principalmente pra galera do Warzone. Porque é uma coisa que, cara, a galera que começou ali do MW 2019 pra frente nunca teve acesso, né? Tipo, nunca jogou ali um COD com o Double Jump. Nunca teve essa experiência de COD com o Double Jump. E, mano, às vezes eu fico pensando aqui que será que é uma boa ideia? Será que não? Será que pode ser um tiro no pé? Porque, velho, aí, tipo, recentemente tá tendo ali a discussão sobre o Slides Cancel. Ele tem no MW 1 2019 ali, né? E no MW 2, que foi uma receita que a gente jogou aberto, vai ser daqui a uns dias, ele foi removido completamente. Era uma mecânica que dava muito skill gap. É uma mecânica que era um glitch, mas, querendo ou não, fazia com que o jogo ficasse mais rápido, mais dinâmico. E aí é que eu pergunto. Pode ser um erro de novo da Slides Rem? Mas a Slides Rem sempre vem com temas polêmicos, né? Então, ela trouxe o Advanced Warfare 1, deu ruim. Ela trouxe o WW 2, deu ruim. Trouxe o Vanguard, deu ruim. Será que pode ser mais um tiro no pé da Slides Rem? Porque, cara, eu sou um cara que gosto muito de COD futurista, mano. Gosto muito. Vocês sabem que qualquer tipo de COD eu jogo, tem uns que eu não gosto muito, tipo o GOAT, né? Mas tem uns que eu gosto pra caramba. E os COD futuristas, os 3 pra mim, ou eles são mais ou menos, tipo, o WW, o Advanced Warfare, ou eles são dos melhores, que é o BJ3. Tá lá no meu top 3 CODs. Então, eu não sou o melhor cara que é o hater dos COD futuristas e tal. Porém, eu sei que a maioria da galera não gosta. Tipo, isso aí, a gente sabe, a gente viu durante os anos ali, dos 3 COD futuristas de sequência. Claro, foi um erro deles botar ali 3 COD futuristas de sequência. Dessa vez, pelo que eu entendi, esse COD que a gente vai jogar o mais recente vai ser essa Guerra Moderna. O próximo vai ser ali uma guerra de Vietnã, alguma coisa assim lá em 1990 e pouco, né? E aí, depois a gente vai lá pro futuro. Então, não vai ser aquele mesmo erro de meter 3 COD futuristas. Mas, mesmo assim, mano, a gente já tem ali um background de que pode dar ruim, hein, mano? Sim, velho. Porque eu fico feliz com essa notícia. Mas eu queria saber você. Você fica feliz com essa notícia? Deixa aí nos comentários. Você gostaria de jogar um Advance Warfare 2? Você gostaria de jogar um COD com o Double Jump? Eu quero saber a opinião de vocês. Porque eu fico pensando assim, será que não pode acontecer a mesma coisa que aconteceu lá? E aí, a Slade Hammer errar de novo, mano? Porque, como eu disse, eu gosto de COD futurista, mas a maioria da comunidade não. E aí, a gente vê ali, como eu disse, a questão do Slade Cancel, que era uma mecânica ali que era um glitch e tal, tudo mais. Porém, dava uma skill gap, dava uma modificada ali. O cara que usava, ele tinha mais vantagem, ele corria mais rápido, ele era mais dinâmico do que o cara que não usava. E, mano, os COD futuristas são muito disso. Tipo, literalmente, eles são os CODs com mais skill gap de todos. Então, o Advance Warfare, por exemplo, você dava jump pra todo lugar. Você dava dash, né? Conseguia, tipo, dar um boost de velocidade pro lado, dar um boost de velocidade pro outro, pra trás, pra frente, pra cima, pra baixo, na diagonal. Você conseguia matar o cara, tipo, com boost de velocidade. Então, o cara que usava essa mecânica, o cara que conseguiu usar essa movimentação ali 100%, ele era quase imbatível, sabe? Tipo, ele era, mano, tipo, um God no jogo. Porque dificilmente ele vai morrer pra um cara casual, sabe? Porque o cara casual também daquele... Mano, deu um dash pro lado, deu um dash pro outro. O cara não entendeu nada, toma. Já era, sabe? Então, se a galera tem meio um... Não odeia o Slides Cancel. Metade ali, digamos, mais da comunidade não gosta muito do Slides Cancel. Eu não sei se a comunidade do Warzone iria aceitar tanto assim o Advance Warfare. E pra gente do multiplayer, a gente também já tem uma referência, né? A gente já sabe como foi ali durante os 3 anos. A maior parte da galera não gostou do AW1. Jogou o Black Ops 3 por conta de ser o quase atriável. E aí veio o Infinity Warfare e foi um dos codes mais hateados da história. O código mais dislike lá no YouTube da história. Então, mano, a gente já tem uma referência no multiplayer onde a maior parte da comunidade não gostou muito. E... E ter a referência do Warzone ali com o Slides Cancel que dá pra usar, dá pra comparar. Mas não sei, mano. Acho que... Velho, sei lá. Eu fico pensando que... Será que pode ser mais um erro da Slides Hammer? É isso que eu queria trazer essa discussão aqui pro vídeo. E queria que vocês deixassem a opinião de vocês aí nos comentários. Eu, sinceramente, não tenho nenhum preconceito com guerra de Double Jump. Eu gosto muito, na real. Trazendo o meu lado aqui. Por que que eu gosto de code com Double Jump, né? Porque, velho, o jogo fica muito mais dinâmico. Pra você que ruxa, pra você que gosta de ir pra cima, o cara ali no Red Glitch, você tira facilmente ele do Red Glitch. Você consegue acessar segundos andares muito fácil. Então, aquele camper que fica no segundo andar, você leva ele fácil. Aquele cara que fica parado atrás de um carro lá, você chegando ele muito rápido. Você atravessa o mapa de um lado pro outro muito rápido. Então, mano, pra mim, que sou ruxador, cara, é uma maravilha. Você vai pra cima, você vai sem nenhuma restrição, leva o inimigo, você tira ele de Red Glitch, você tira o camper ali de lugares que ele cave por nada, em qualquer outro code, muito facilmente. Então, eu, sinceramente, amo o code Double Jump. Cara, eu gosto muito. Como eu disse, principalmente o Black Ops 3 é um dos meus favoritos da história ali. Acho que fica ali só atrás do Black Ops 2 mesmo pra mim, mano. E aí, então, eu sou muito fã, gostaria de ver, mas eu não sei, cara. Pensando assim no geral da comunidade, eu não sei se é uma boa ideia, eu não sei se vai dar certo. E é por isso que, como eu disse, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Cara, deixa o like, se ainda não deixou até agora. E como eu disse lá na intro, se inscreve. Se gosta de multiplayer, aqui tem muito conteúdo pra você. Então, se inscreve aí pra não perder nada. E é isso, mano. Valeu, falou, e até o próximo vídeo.